Um decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado hoje exige ficha limpa para o preenchimento de 24.500 cargos comissionados no Poder Executivo. O decreto publicado no Diário Oficial da União era uma das metas para os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. A partir de 15 de abril, para ocupar um cargo comissionado no Executivo, a pessoa precisa ter idoneidade moral, reputação ilibada, perfil profissional ou formação compatível e não estar enquadrada nas hipóteses de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa proíbe a eleição de pessoas condenadas por órgãos colegiados, como os tribunais, em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de autoridade. Pelo decreto, se algum funcionário tiver alguma dessas restrições, ele deverá informar imediatamente ao seu superior. Para cargos com salários mais altos, também vão ser exigidos itens como experiência de 2 a 5 anos ou título de especialista, mestre ou doutor. O governo tem 120 mil cargos comissionados, funções e gratificações. 24.500 são dos tipos DAS, de Direção e Assessoramento Superiores, ou FCPE, funções comissionadas do Poder Executivo, que foram atingidos pelo decreto. Para este analista político, o decreto pode proteger a imagem do governo. Vai entrar em curso um processo de nomeações para 2º e 3º escalão dentro do governo, que vai ser fruto de uma negociação com os partidos políticos dentro do Congresso Nacional. E o governo quer minimizar os impactos negativos desse expediente, falando que aquelas pessoas que estão sendo levadas para dentro da máquina pública são pessoas que cumprem com as regras da lei da ficha limpa, que é uma lei muito dura, para que as pessoas possam ter acesso à gestão pública, recursos públicos e poder dentro da máquina pública. Ele também avalia que a medida é mais uma para diminuir o tamanho do Estado. O governo Bolsonaro tem uma promessa de campanha, que é deixar o Estado menor, deixar a máquina pública mais enxuta. Para isso, ele fez uma ótima medida na semana passada, enxugando 21 mil cargos de livre provimento, cargos comissionados, cargos em comissão, que podem ser nomeados livremente pelo Palácio do Planalto e também pela Esplanada dos Ministérios, mostrando que está fazendo economia e mandando um recado também àquelas pessoas que estão trabalhando no serviço público, que a máquina pública vai ter que prestar um bom serviço, mesmo sem esses profissionais. Até porque o governo já anunciou também, o ministro Paulo Guedes já anunciou também, que não haverão concursos públicos para repor os quadros que vão sair nos próximos quatro anos por conta de aposentadorias e outras maneiras de afastamento.